Júni, Júni, filmar eu montando a porca de vovô Pra que eu pegar um boi As porcas daqui de Serrinha São nem carvalho Pega o boi em todo um lado aí Pomo da pele? Essa aqui eu vou deixar pra chupar em casa Ô Magalinda da pele Que a mãe dela? Isso é ó Ei eu vou deixar, gonna ficar nocahol Dória falar assim Mesmo naquele Agora que eu vou deixar lá Não vou deixar lá Asee eu vou deixar lá Um, falando aqui O que é? Para a partir daerian A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL